Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Carla do blog Brizando na Cozinha e hoje vou ensinar para vocês uma receitinha de pão de cachorro quente. Vamos aprender? Bom, quem me segue lá no Instagram viu que ontem foi o dia do cachorro quente. Quer dizer, eu não sei que dia esse vídeo vai pro ar, mas do dia que eu tô gravando, ontem foi o dia do cachorro quente. E eu decidi fazer uma receita de pão de cachorro quente e decidi filmar e mostrar para vocês. Decidi testar uma receita nova que é do canal Amo Pão Caseiro, que é um canal ótimo, super didático. Ele ensina cada passo para você que nunca fez pão, fazer certinho, sem erro. Eu vou mais mostrar como eu sempre faço aqui. Então assim, para mais detalhes, para uma receita bem explicadinha, recomendo que vocês entrem lá no canal Amo Pão Caseiro. Vou deixar o link aí para vocês, tá bom? Essa receitinha que eu fiz, no tamanho que eu fiz, renderam 12 pães, mas isso pode variar de acordo com o tamanho que você fizer o seu. Então chega de conversa e vamos para a receita. Tchau. 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 Feliz Dia Dos Cachorro-Quentes pra vocês, gente. Atrasado. Não interessa. Todo dia é dia do cachorro-quente. Desculpa falar de boca cheia. . Legenda por Sônia Ruberti